É só a bolinha, ó. Olha que bonito. Que capricho, né, Paulinha? Nossa, eu amo. É um charme. É. É acabamento, deixa a peça mais luxuosa, deixa mais chique, né? Mais chique. É elegante, tá lindo. 299,90 PMG. E GG. O P38, o M40, G42, GG 44, 46, viu, gente? Então, do P até o GG, do 38 ao 44. A Jennifer tá aqui, meninas, a vendedora de Santana. Já manda mensagem pra ela que ela já responde. Já manda, meninas. Coloca seu telefone aí, Jennifer, que elas já vão chamar você. E quem não tiver uma vendedora específica, pode chamar aqui embaixo também. O telefone que tá no pé da Paulinha. Eu coloquei no pé dela. Pézinho dela. Colocou no pé? Coloquei no pé. Só chamar, meninas, consultoras, super preparadas, que ela atende você, tá bom? Atendimento diferenciado. Exatamente. Todo mundo se encanta, viu? Ai, é um vício, viu, gente? É, ó, e aproveitando, entregamos pra todo prazinho. Gostou, já pede que chega a caixinha cheirazinha na sua casa, toda linda. E também estamos nas duas lojas físicas, na unidade da Paulinha, aqui, no Acar São País, número 14. E em Santana, Augusto Poli, 831, com a nobrista. Os queridos, só vem pra cá, tá bom? Lojas hoje até às 19 horas. Não tem desculpa, não tem desculpa. Não, saindo do trabalho, vem pra cá. No almoço, vem pra cá também. Deixa eu contar um segredo. Parcela. Parcela. Corre pra cá. Pelo correio também parcela, a gente manda um link, a gente parcela, gente. Sim, mesmo. Aproveita. Ninguém fica sem, tá bom? Ninguém fica sem. Fala desse tricô, vambora. Tricô, maravilhoso. Já estamos lá chegando, já encaminho um monte de foto dos namorados, tá bom? Corre, gente, corre. Vai no feed, pega e encaminho, assim, é uma indireta. Vamos lá. Tricô matral, meu Deus do céu. Agradeço, meu corpo, que louca. Ele é lindo. Ele é lindo. Uma delícia no corpo. Olha só, uma linha bem diferenciada. Lindo, né? Que é no top. É uma linha jacar com linha de tricô. Aqui é jacar, ó. É uma linha mais grossinha, tipo um moussezinho. E aqui é um tricô normal. Por isso que dá essa textura diferenciada. Olha que chique. Ele é maravilhoso. Você tá ligado a cola. Aqui o pão. Já estamos falando dias dos namorados e esse tricô. Esse tricô. Esse tricô. Presente. Já pede. Pera, meninas. Já manda o aviãozinho pra eles, gente. Eu fiquei ansiosa. Calma, porque que eu não tô aqui ainda? Tcharam! Tcharam! Só uma história. Olha, vamos lá. Esse tricô. Meninas, eu vou cortar demais. Esse é tamanho único, viu, gente? R$ 139,90, tamanho único. Mais...